Música Boa tarde, eu sou a professora Mari de Fotografia e esta é a quarta aula da turma de Fotografia das Oficinas Culturais de Franco da Rocha Hoje a gente vai falar sobre composição fotográfica É uma série de técnicas que ajudam vocês a tirar uma fotografia bem tirada que a gente fala, uma fotografia que a sua mensagem chega de cara uma fotografia que não precisa ser explicada isso é importante falar na fotografia É legal a gente pensar e a gente se instrumentalizar de uma maneira que a gente não precisa explicar nada que a gente faça em fotografia A mensagem diz por si só É uma imagem que tem um discurso e que esse discurso vai chegar em quem está vendo essa imagem Então, você que é iniciante agora que a gente está falando um pouco de composição tem que pensar qual é o tema principal da sua foto uma imagem é cheia de planos qual o plano principal que você quer destacar qual o cenário da sua imagem quais são as cores da sua imagem tudo isso tem a ver com composição uma imagem com perspectiva uma imagem com movimento, uma imagem com direção todas as regras técnicas podem ser quebradas mas a gente tem que pensar que a gente precisa primeiro aprender todas as técnicas para depois a gente conseguir quebrá-las e essas técnicas não são no sentido de limitar a criação de vocês pelo contrário a gente vai explicar algumas das principais técnicas de composição para que vocês consigam fluir mais nos exercícios que vocês fazem para que consigam entender melhor quando você olha uma cena não tem uma confusão de elementos que tem na cena que vocês querem passar na fotografia de vocês então é mais para conseguir que vocês cresçam mais aí no entendimento do que compõe uma boa foto uma das regras mais tradicionais uma das principais é a regra dos terços a regra dos terços é uma das mais importantes na fotografia e que ela diz que o objeto principal da sua fotografia não pode estar no centro mas sim em uma posição mais forte visualmente ela funciona de uma maneira que cria uma grade imaginária a regra dos terços tem essa opção por exemplo em celulares quando você coloca lá a grade ou é a regra dos terços ou é a proporção áurea que a gente vai falar também nesse vídeo que é uma regra que ela divide a sua imagem a sua imagem fica em nove partes e no meio tem quatro pontos nesses quatro pontos a regra dos terços ela define que o seu objeto principal tem que estar nesses quatro pontos porque quando a pessoa olhar o nosso olhar ele já vai para esses pontos objetivamente ele já vai e entende que aquele é o objeto principal da sua imagem outra regra importante é a regra das metades que seria basicamente você dividir todas as suas imagens seja ela horizontal ou vertical você divide a imagem no meio também tem a ver com a regra da simetria porque ela traça uma linha muitas vezes uma linha reta na imagem tanto deitada quanto em pé quando você foca a frente da imagem e desfoca o fundo você está nos dizendo que o seu objeto principal está na frente quando você foca o fundo e desfoca a frente também transmite uma mensagem o que é esse desfocar na frente o que o fotógrafo quer dizer com ele destacando o fundo para a gente então é para a composição criar, ganhar profundidade cria um primeiro plano para ela use algo que pertence ou não à paisagem por exemplo, uso de janelas uso de vidros com seu objeto destacado e aí também as pessoas por exemplo, uma foto que é bem bem comum a gente ver e que tem muito esse objetivo do foco central do objeto que chega muito na gente é quando uma pessoa está fotografando alguém no celular a gente foca no celular e a pessoa de trás está desfocada essa é uma foto bem que expressa bem como que é esse tipo de técnica agora a gente vai falar um pouquinho da proporção áurea que eu falei lá no começo do vídeo que era bem parecida com a regra dos terços a regra dos terços ele define locais que são importantes e que para o nosso olhar o objeto principal ficar é interessante a proporção áurea ela faz uma espiral na imagem então qual que é a diferença das duas? elas criam grades muito parecidas a proporção áurea não são grades com lados iguais vocês vão ver aí na imagem que eu vou colocar o tamanho dos quadrados é diferente e na proporção áurea tem uma tendência do nosso olhar ele vai andar pela imagem até chegar no ponto principal outra questão que pode ser usada também nas técnicas da fotografia é moldura e moldura é muito simples é a gente procurar molduras nas coisas então eu posso procurar uma porta tirar foto de alguém na porta marcando bem a porta janela porque será que fotos de janela são tão bonitas quando a gente enquadra janela com aquela paisagem lá de fundo é justamente por conta das molduras mais uma dica aí nessa na parte de composição fotográfica são as formas geométricas elas tem o poder de atrair a nossa atenção então quando você vê formas geométricas em repetição formas geométricas que tem uma imagem com perspectiva geométrica atraem muito a nossa atenção desde um círculo até um triângulo às vezes as formas são apenas o objeto em si que você está fotografando por exemplo, fotografar um sol ele faz um círculo na sua imagem e isso aos olhos é muito atrativo isso pode deixar por exemplo a imagem como eu vou mostrar para vocês uma imagem de um prédio muito mais abstrata do que ela poderia ser dependendo do ângulo que você tira desses prédios então é isso eu expliquei aí uma das principais regras da composição a gente está disponível para vocês para qualquer dúvida tem material complementar tem PDF tem outros materiais eu também coloquei um vídeo no Drive para vocês acompanharem para vocês conseguirem ver mais imagens aqui no vídeo eu coloquei várias imagens para vocês conseguirem observar isso e agora o lance é treinar o lance é fotografar pensando nessas regras pode pegar cada dia para uma regra pode pegar um dia e experimentar as regras de maneiras diferentes pode tirar uma foto que você não pensou numa regra pegar essa foto e nos mostrar para a gente ver qual regra ela se enquadra então acho que é isso gostaríamos de agradecer estamos muito felizes nesses experimentos no novo formato das aulas e estamos disponíveis para vocês para qualquer dúvida sempre espero que vocês pratiquem lembrar que fotografia é prática é muito mais prática do que inspiração então vamos praticar que é muito bom tchau tchau tchau